Uma expedição por bocas saudáveis. É com um largo sorriso que moradores de cidades e comunidades ribeirinhas de Rondônia retribuem os esforços do projeto FOB USP Rondônia, realizado por profissionais da Faculdade de Odontologia de Bauru desde 2002. Eles partem para o norte em aviões da FAB, que levam cerca de 40 pessoas, além de um monte de materiais e aparelhos. Depois de uma viagem de mais de 5 horas e da aterrissagem em Porto Velho, são outras 3 ou 4 horas percorrendo estradas de ônibus e até 16 horas de barco para chegar onde vivem os pacientes. Mais do que tratar os dentes, o programa ensina a população a se cuidar, com ações educativas nas escolas e nas unidades de saúde. Alunos e profissionais de fonoaudiologia também participam do projeto, aproveitam a oportunidade para fazer diagnóstico de perda de audição e adaptam aparelhos auditivos de alto custo para quem precisa. Já os dentistas, fazendo restaurações e extrações quando necessárias, provocaram uma queda expressiva na incidência de cárie e periodontite. Vocês conseguem imaginar o impacto disso na cidade de Montenegro, por exemplo, onde menos de 10% das casas têm esgoto e abastecimento de água? É mudar uma realidade, começando pelo sorriso. Legenda Adriana Zanotto